O tiro de guerra de Alfenas mantém a tradição e é muito elogiado durante a inspeção final realizada anualmente na instituição. Cumprindo o plano de inspeção da 4ª Região Militar, o Major Juliano Simões de Godói, do 14º GAC, localizado em Pouso Alegre, esteve em Alfenas e realizou a inspeção final do tiro de guerra do município. A atividade teve como objetivos conferir o aprendizado dos atiradores e verificar o estado de conservação das instalações, do estande de tiro e do memorial da instituição. Segundo o Major, o altíssimo padrão do TG de Alfenas é motivo de entusiasmo e satisfação. A gente vê uma dedicação muito grande, trabalho muito árduo dos instrutores e um resultado muito elevado, então a gente fica muito satisfeito em verificar isso em loco. O tiro de guerra de Alfenas está muito bem. Tiro de guerra Alfenas! Muito do aprendizado dos atiradores se deve ao desenvolvimento das atividades cívicos sociais. Este ano, o TG de Alfenas desenvolveu várias, entre elas a entrega de brinquedos no presídio, corrida contra o câncer, blitz educativa, além da participação em várias datas comemorativas do município. Para o atirador é uma forma de se envolver de maneira mais junta da sociedade e saindo aqui aprendendo a ser voluntário nos trabalhos para a comunidade. O tiro de guerra prioriza bastante valores, então o que acontece é para a gente ser cidadão côncio das nossas atividades e estar sempre envolvido com a sociedade. Isso é muito bom para a gente, para o jovem, e o jovem incentiva a sociedade a fazer o correto, a fazer o certo. Na paz, na guerra, na ponta do fuzil, TG de Alfenas, o primeiro do Brasil. Troca, delíte, indústria, missão, conquista do inimigo, anota e posição. Suor, estampado, repetido a nossa terra, inimigos delatados por nossos filhos de guerra. Brasil! 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 Brasil!